Item 9, processo 48.500.221.2015-68. Declaração de caducidade da concessão otorgada à SPEBR Transmissora Cearense de Energia Limitada por meio do contrato de concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 4, de 2014, celebrada em 29 de janeiro de 2014. Diretor-relator, doutor André Piptoni. Bom, o relato do fato, até por uma questão de preciosismo, eu trago toda a história que começa lá em 29 de janeiro de 2014. Mas, entretanto, só vou ler aqui na sessão a partir do parágrafo 35 do relatório. O relatório, ele é denso, contextualiza bem todas as etapas do processo. Então, mas o que tem de novidade é a partir do parágrafo 35, que tivemos a última decisão do colegiado da diretoria, que foi no dia 17 de maio de 2016. E aí, essa decisão resultou no despacho 1293, que foi autorizar a fiscalização da ANEL e as duas fiscalizações, na SFE e na SFF, emitiram em termos de intimação. E aí, em 30 de maio de 2016, a fiscalização do serviço de eletricidade e aérea econômica financeira, em conjunto, estão emitindo o termo de intimação da empresa de número 4 de 2016, informando detalhadamente na exposição de motivos no relatório de falhas e transgressões de número 10 de 2016, os fatos e os atos constitutivos da infração sujeita a caducidade da concessão e os motivos da rejeição do plano de recuperação proposto pela transmissora. O termo de intimação número 4 e a respectiva exposição de motivos e o relatório de falhas e transgressões foram recebidos pela transmissora cearense em 6 de junho, conforme AR, aviso de recebimento, juntado aos autos. E a transmissora cearense se manifestou ao termo de intimação e ao relatório de falhas e transgressões pela carta sem número, protocolada em 21 de junho de 2016. E, decorridos os 30 dias estabelecidos no termo de intimação para que a transmissora cearense encaminhasse a regularização definitiva das falhas e das transgressões, a legislação e o contrato de concessão número 4, não houve nova manifestação da concessionária. Assim, pela nota técnica 116, conjunta SFE-SFF, de 26 de julho, as superintendências então analisaram a manifestação da transmissora cearense ao termo e concluíram que o descumprimento da cláusula contratual e demais falhas e transgressões apontado no relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, bem como a ausência de evidência de evolução das obras de execução do empreendimento concedido e a ausência de comprovação concreta da captação de recursos financeiros, de forma a demonstrar gestão econômica e financeira necessária ao cumprimento do cronograma físico de obras, impõe-se então nos termos do artigo 38 da lei 8987 a declaração de caducidade e contrato de concessão. Diante disso, recomendaram à diretoria da ANEL que encaminhasse o processo ao Ministério, propondo a caducidade, que avaliasse a necessidade de determinar estudos para viabilizar o acesso dos usuários no âmbito das competências da ANEL e que determina as sessões contratuais cabíveis à BR Transmissora Cearense de Energia. É o relatório. Procuradoria. A caducidade é sanção extrema que acarreta a extinção da concessão e deve ser aplicada quando for constatada a inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no contrato, fato que foi devidamente apurado pela fiscalização da ANEL. Por ser medida extrema, a aplicação da caducidade deve ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. No caso dos autos, o rito para a declaração da caducidade foi observado, com o cumprimento do devido processo legal e precedida da garantia do contraditório, inclusive tendo sido sanada a falha identificada pelo Ministério. Assim, a Procuradoria opina pelo envio dos autos ao MME, órgão da União competente para viabilizar a decisão final acerca da extinção dos contratos de concessão nº 4 e 13 de 2014, nos termos do art. 29 da Lei nº 8.987.95. Então, o relatório de comunicação de falhas e transgressões, a legislação e o contrato de concessão, bem como a exposição de motivos ao termo de estimação nº 4, apontaram detalhadamente as seguintes falhas e transgressões cometidas pela transmissora cearense. Descumprimento à adequação da garantia de fiel ao cumprimento, a empresa não adequou a polis para adesão em contexto às determinações do sub-item 11.311 do edital, descumprimento aos marcos intermediários, não envio de informação solicitada pelo anel e descumprimento às determinações do anel. Ressalta-se que a transmissora cearense também cometeu infração tipificada na resolução 63 e se respeitou determinações do edital do leilão nº 7 de 2013. E segundo a exposição de motivos ao termo de estimação, então segue aqui as condutas transgredidas. E ao analisar os argumentos apresentados pela transmissora para os itens apontados no relatório de falhas e transgressões, as fiscalizações da ANEL concluíram que estas não demonstraram qualquer fato ou evidência que justificasse ou corrigisse as infrações. As superintendências afirmaram que a proposta de plano de recuperação foi a mesma apresentada em 6 de abril de 2016. E segundo as fiscalizações da ANEL, as alegações da concessionária apenas demonstram o estado incipiente em que se encontram as obras. Assim, em relação à situação econômica e à financeira, a SFF atestou que a concessionária limitara-se a relatar os problemas pelos quais vinham passando desde 2013, apresentando apenas propostas de possíveis investidores sem qualquer informação que pudesse ser analisada a fim de comprovar o equilíbrio econômico-financeiro. Também as duas fiscalizações destacaram que, na manifestação ao TI, a transmissora afirmara que protocolaria na ANEL o pedido de autorização de transferência da titularidade da transmissora. E segundo as superintendências, nenhuma solicitação registrada nessa agência até o momento foi identificada. E ao analisar o plano de recuperação submetido à ANEL, então as superintendências verificaram que os cronogramas apresentados pelo agente foram revistos, considerando a perspectiva de entrada de recursos imediatos recorrentes do possível aporte de capital de investimento estrangeiro, denominado QBC Energy, por meio de empresa de análise de investimentos D&D Securities. E as superintendências cientificaram que a transmissora apresentara a carta da D&D Securities, de 16 de fevereiro de 2016, enviada à QBC Energy, informando os termos do contrato e os valores que poderiam ser aportados para o empreendimento do contrato, informando que seria feita ainda em abril de 16, liberação preliminar para atender à necessidade do projeto de cronograma, o que até o momento, já estamos em agosto, não foi possível constatar. A transmissora relatou que a QBC Energy condicionara a entrada à segurança jurídica com a aprovação do ANEL no plano de recuperação e que a agência se absteria de aplicar eventuais penalidades. A SFE constatou que não foi apresentado nenhum contrato entre a transmissora e o possível investidor QBC Energy. A SFE entendeu com o que se concorda que a efetividade do plano de recuperação do cronograma de execução de empreendimentos passava necessariamente pelo aporte financeiro informado pela transmissora por meio do novo possível investidor QBC Energy, que até o momento não se concretizou. Assim concluiu que o plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos apresentados, juntamente com a comprovação da captação de recursos financeiros, os gastos com pessoal, material, serviços e terceiros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária ao cumprimento do cronograma físico, não foi satisfatório, carecendo de documentação e de fatos concretos que o viabilizassem. O plano de recuperação apresentado pela transmissora, na verdade, trata-se de plano de concepção do projeto e não de execução e conclusão do empreendimento. Segundo as superintendências, o plano deveria conter aspectos objetivos de retomada do empreendimento, tais como recurso, liberado, os contratos celebrados e as etapas iniciadas com a realização das atividades programadas, o monitoramento das ações e andamento, entre outros que não foi atendido. Constata-se nos autos que a transmissora serense descumpriu, então, as clausas contratuais, afrontando o que estabelece o inciso 4º do artigo 31 da Lei nº 8.987, de 1995. E, além do descumprimento da clausas contratuais, a transmissora serense cometeu a infração tipificada na Resolução nº 63 e desrespeitou determinações do edital do leilão. Entende-se que o descumprimento da clausas contratuais, então, e as demais falhas e transgressões apontadas no relatório, bem como a ausência de evidência da evolução das obras de execução de empreendimento concedido, bastam para caracterizar a caducidade da concessão. Frisa-se que o descumprimento da clausas contratuais, o desrespeito das determinações do edital do leilão e as infrações tipificadas na Resolução nº 63 foram suficientemente detalhados no relatório de comunicado de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão. E, conforme estabelecido na letra C do parágrafo único do artigo 2º da nº 63, compete, então, ao poder concedente, por recomendação da ANEL, declarar a caducidade da concessão. E, ao analisar o tema em processo semelhante, a Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 707, de 26 de outubro de 15, recomendou o encaminhamento do processo de caducidade que seja enviado ao Ministério, órgão da União, responsável por viabilizar a decisão final acerca da extinção do contrato a ser tomada pelo poder concedente. Dessa forma, os autos do processo devem ser enviados ao Ministério com a recomendação da caducidade da concessão otorgada por meio do contrato de concessão nº 4, de 2014. Assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48-500-00-221-2015-68, voto para encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão nº 4, de 2014, celebrado em 29 de janeiro de 2014, nos termos do artigo 38 da Lei 8987-95, sem prejuízo de outras culminações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as do artigo 87 da 8666, de 1993. Recomendar ao Ministério avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao Centro Legal Nacional em razão da não implantação das obras previstas no contrato de concessão nº 4, de 2014, e determinar a SCT adotar as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento ao voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, então, por encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão 4, de 2014, anel, celebrada em 29 de janeiro de 2014, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8987, de 1995, sem previsto de outras culminações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as do artigo 87 da Lei nº 8666, de 1993. Também decidimos, por recomendar ao Ministério de Minas e Energia, avaliar a necessidade de estudos para verbalizar o acesso dos usuários ao Sistema Interligado Nacional, em razão da não implantação das obras previstas no mencionado contrato de concessão. Também determinar a SCG, desculpa, a SCT, adotar as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. Próximo item.